Um entregador de 24 anos, ele ficou ferido em um acidente na região central de Governador Valadares. Trata-se de uma batida entre um carro e uma moto. Quem vai falar sobre isso é a Alessandra Garcia. É, Alessandra, a gente vê a moto ali no chão, o coração da gente já fica aqui acelerado. Você tem informação desse acidente, por favor? Sim, Nico. Esse acidente, aparentemente, assim, sem muita gravidade, mas o estado de saúde dessa vítima, esse motociclista de 24 anos, deixou os militares que fizeram atendimento a essa ocorrência um pouco preocupados. Esse rapaz, ele ficou desacordado, ele teve escoriações, e ao mesmo tempo que ele estava desacordado, ele ficava movimentando muito os olhos. Mas como que esse acidente aconteceu? Esse motoqueiro, ele seguia pela rua Marechal Floriano, quando ele foi fazer a rotatória para acessar a Avenida Brasil, ele perdeu a direção ali da moto, caiu com essa queda. Ele atingiu, ele bateu na traseira de um veículo que estava parado próximo a uma faixa de pedestres. E aí, então, ele teve esse quadro aí, como eu já disse, né? Ficou desacordado, teve escoriações. O SAMU foi acionado, fez o atendimento dessa vítima, encaminhou para o hospital municipal. A gente não tem, Nico, informações a respeito de como ele está, se ele se recupera bem, qual que é o estado dele, porque o hospital geralmente não passa informações a respeito dos pacientes, Nico. A informação vai para os familiares, né, Alessandro? A gente compreende essa metodologia do hospital e respeita, né? O importante é que tudo vá bem com ele e ele se recupera o quanto antes. É isso que importa para a gente, né? Mas é um perigo, gente, tem que ter muita atenção, especialmente nos cruzamentos. Ah, mas a preferência é minha. Para, diminui, não custa nada, não custa nada. É, a preferência é sua, mas a perna também é. E aí? Como é que fica? Obrigado, Alessandro, por sua informação.